Olá, boa tarde! Se você ainda não me conhece, eu sou a Vivi da Terriê Meus Encantos, está a Viviane Zuccherato e estou aqui hoje para lhe ensinar mais uma peça fácil de costura criativa para que você possa fazer e vender para os seus clientes. É uma peça rápida, não precisa de muita técnica, vai desde o nível iniciante. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a lixeirinha para carro. Essa lixeirinha, ela cabe o celular, uma caneta, o bloquinho de anotações, tem a abertura superior, presa por uma alcinha. Então, é essa peça que nós vamos confeccionar hoje. Bora comigo! Vou lhe mostrar agora a lista dos nossos materiais. Os moldes, eles já estarão disponibilizados lá no nosso grupo do Face, Meus Encantos by Viviane Zuccherato Ensina. Então, se você ainda não está inscrito, aí embaixo tem o link para você acessar, se inscrever e ter acesso a esses moldes, assim como de outras aulas que já foram editadas e colocadas aqui no nosso canal do YouTube. E também, se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, não deixe aí de se inscrever, ativar o sininho para quando eu colocar um vídeo novo, você seja notificado. E se você, após assistir a nossa aula, gostar do que foi ensinado aqui, não esqueça de deixar seu joinha, que é muito importante para mim. Ok? Então, vamos para a lista de materiais. Para a nossa aula, foi disponibilizado quatro moldes. O primeiro molde, o molde número um, ele é para a parte da frente e do fundo da nossa lixeirinha. Este molde, ele tem 24 cm de largura por 28 cm de altura. Você vai cortar duas vezes no tecido principal, duas vezes no fogo e duas vezes na manta R1 ou R2. Neste caso, eu usei a manta R2, mas se você quiser fazer com a manta R1, também não tem problema algum. Foi disponibilizado também o molde 2. O molde 2 é para a confecção dos bolsos frontais. Esse molde, ele tem 27 cm de largura por 15 cm de altura. E você deverá cortar nessa medida no tecido principal e na manta. Já para o forro, eu vou pedir para que você corte os 27 cm da largura, mas que aumente 2 cm aqui na parte da altura. Ao invés de ser 15, que você faça com 17, para que a gente possa fazer na parte superior um acabamento, ao invés de colocar o nosso viés. Temos também o molde de número 3. O molde de número 3 é para a confecção da nossa alça. Ele deve ter 30 cm de largura por 10 cm de altura. E você deverá recortar apenas uma vez no tecido principal. Esse último molde, o molde número 4, ele só vai servir para você para ajudar a fazer o caimento, a abertura superior da nossa aba. Mas isso você não deverá cortar em nenhum tecido. Você só deve reservar este molde para depois de quiltarmos a peça, podermos marcar com exatidão a abertura superior. Vou mostrar, então, como ficou esses recortes no tecido. Então, nós temos a alcinha, que é aquele molde de 30 cm por 10 cm. O que você vai fazer? Você vai dobrar ao meio, passar a ferro, abrir, vinca até a metade as duas tiras e vai dobrar novamente fazendo a alcinha da nossa lixeirinha. Então, como que eu vou fazer? Repetindo. Então, eu tenho meu tecido de 30 cm por 10 cm. Vou dobrar ao meio, passar o ferro, vincar, abrir. Juntar uma das pontas até aquela marcação feita pelo ferro central, a outra ponta e finalizo dobrando desta forma. reserva, reserva, cortei duas vezes o forro sem deixar medidas extras, tá? Na exatidão do nosso molde 1. Então, cortei duas vezes a medida do forro. reserva, uma vez no tecido do forro com 2 cm a mais. Então, ele tem 27 cm aqui de largura, 27 cm de largura por 17 cm de altura. reserva, reserva, para o bolsinho, esse é na medida do molde, uma vez no tecido principal e uma vez na manta. Eu já quis facilitar, já fixei a minha manta aqui para poder fazer o quilting na peça. reserva, reserva, e duas partes. A parte da frente e a parte das costas. Eu cortei a mais, que é a medida do molde, porque eu vou quiltar, vou fazer um quilting matelassé. e depois de feito o quilting, eu vou colocar o molde sobre a minha peça, passar a caneta fantasma, a costura de segurança e refilar. Então, eu gosto, nas peças que eu vou quiltar, cortar sempre uns 2 cm a mais. Eu prefiro que sobe, do que falte nas minhas peças. Então, estes são os materiais que nós vamos utilizar para confeccionar. Vamos agora, para o passo a passo da nossa peça. Seguindo agora, nós vamos para a confecção da peça. Então, eu já fiz aqui o meu quilting, meu quilting matelassé, usei o ponto de número 4 da minha máquina, a distância eu fiz de 4 cm cada quadradinho. Então, eu fiz tanto na minha parte da frente, a minha parte de trás, quanto no meu bolso. Então, eu fiz das 3 peças. O que que eu fiz? Peguei o meu molde, coloquei o meu molde na minha peça feita de matelassé, passei a caneta fantasma em toda a volta do meu trabalho, e passei uma costurinha em cima desta marcação que eu fiz com a caneta fantasma, para poder refilar. Então, neste aqui eu já refilei, olha só, fica do tamanho. E agora, eu vou refilar aqui com vocês, essa parte daqui. Então, eu venho e vou cortar bem próximo à minha costura. Não posso cortar a minha costura de segurança, mas eu posso recortar bem próximo a esta marcação feita. Então, eu tenho a minha parte da frente e a minha parte das costas já devidamente refilar. Aí, o que que eu vou fazer? Bom, vou escolher uma delas, para ser a parte da frente da minha peça. Então, vai ser essa aqui. Vou vir com aquele molde que eu falei para vocês, que é um molde extra de número 4. Vou posicioná-lo certinho aqui, em cima da minha marcação. E vou desenhar com a minha caneta fantasma, essa abertura aqui, que será a minha parte superior da minha lixeira. Então, esta é a parte da frente superior da minha lixeira. Na parte das costas, nós não vamos fazer nada. O que que nós vamos fazer agora? Vai vir na máquina e vai passar uma costurinha aqui em cima, de segurança, para não soltar esse quilting feito. Eu estou usando agora o ponto de número 3, linha de poliéster em cima e linha de poliéster embaixo. Estou passando a costura sobre a marcação feita com a caneta fantasma. Dei o retrocesso e retirei. Fiz isso, olha só. Fiz a minha costura de segurança sobre a marcação feita. Agora, eu vou reservar esta peça. Vou agora preparar o meu bolso. O bolso frontal. Então, o que que eu fiz? Também fiz o quilting nesta peça. Refilei de acordo com o tamanho do molde. Vou pegar agora aquele meu tecidinho, que eu pedi para que vocês cortassem um pouquinho maior. Olha, ele está um pouquinho maior. Dois centímetros. O que é que eu vou fazer? Vou colocar... Vou ver qual é a parte que está mais alinhadinha, que é esta aqui. Vou colocar direito do meu tecido, com o direito do meu tecido. Vou levar a máquina e vou passar um pezinho de máquina em toda a borda. Para que meu tecido não tenha nenhuma elasticidade, eu vou passar com a manta posicionada para cima. Fiz isso. Vou abrir a minha peça. Vou virar e olha só. Vou deixar a bordinha aqui em cima para o acabamento da minha peça. Então, o que que eu vou fazer? Vou alinhar direitinho aqui, ó, meu tecido. Quem quiser passar, pode passar. Venho aqui para a parte da frente. Vou prender aqui o meu trabalho. Para que esse tecido não escape aqui, ó, do fundo. Vou vir na minha máquina. Vou rebater aqui neste cantinho. Uma costurinha. Para que essa bordinha fique assim, posicionada para a parte superior, dando um acabamento mais bonito para a minha peça. Deixa eu puxar aqui a minha linha. Deixa eu puxar aqui a minha linha. Deixa eu puxar aqui a minha linha. da peça mais bonita. Olha só. Prendi a pontinha. E aqui na parte de trás, ele fica preso nessa parte superior. Vou vir agora e vou passar uma costurinha de segurança em toda essa borda do meu trabalho. Pronto. E aqui na lateral também. Vou refilar, deixando o mais certinho possível essa minha costura. Pronto. Trabalho todo refilado com as costurinhas passadas tanto em cima, embaixo e aqui em cima, na bordinha, para dar todo um diferencial. O que vamos fazer agora? Vamos preparar a nossa alça. Como eu lhes expliquei no início, né, da nossa aula. Dobrei, dobrei, dobrei. Vou prender aqui com o alfinete, para me ajudar. Vou passar uma costurinha bem na pontinha, tanto deste lado que está aberto, quanto deste outro, para fazer o acabamento dessa minha peça. Retirei a minha peça, vou cortar as linhas. Pronto. A minha alça foi totalmente costurada, tanto de um lado, quanto do outro. Vou reservar agora a minha alça. Vamos pegar a parte de trás da minha peça. Lembrando que a parte da frente, ela já está desenhada. Vou dobrar a minha peça ao meio. A parte menor é para cima. A parte maior são nas laterais. Vou achar os meios da minha peça. Tanto aqui em cima, vou dar um pique, quanto aqui embaixo. Fiz isso. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a minha régua, a minha régua de patchwork, e vou marcar cinco centímetros para a sua direita e cinco centímetros para a esquerda. E vou fazer uma marcação. Cinco centímetros para um lado. Cinco centímetros para o outro. Fiz a marcação aqui em cima, ó, superior. Aqui e aqui. É onde eu vou colocar as minhas alças, a minha alça. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou centralizar a minha alça, colocando-a na metade, no meio dessa marcação. Então, coloquei ela no meio dessa marcação, venho com um alfinete. E treino. Sem torcer a minha alça, formando um U, vou do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Onde tem a minha marcação, aqui o meinho, eu vou posicionar o meinho da minha alça. E prendo. Vou na máquina agora e vou passar uma costura para prender esta minha alcinha. E aí, bastante retrocesso. Vou tirar os meus alfinetes. E a parte de trás deve ser, agora, reservada. O que que eu posso fazer para facilitar? Eu já posso vir aqui na minha peça e marcar a caixinha de leite. Marcar 2 centímetros. 2 centímetros. Então, o que que eu vou fazer? Eu venho com a minha régua e a minha canheta, 2 centímetros da bordinha. Vou fazer este quadradinho. 2 centímetros da outra bordinha. Desta forma. Vou passar uma costura bem em cima dessa marcação, com a finalidade do quê? De não soltar o meu quilting que está aqui. Então, vou fazer isso tanto nessa parte, quanto na minha parte da frente. Fiz isso. Venho para a máquina e vou costurar bem em cima deste meu risco. Fiz isso. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou vir com a minha tesoura, vou recortar, retirando estes quadradinhos, sem tirar aquela costurinha de segurança que eu fiz. Vou refilar estes quatro quadradinhos e vou aproveitar e vou recortar também esta parte aqui, superior do meu lixinho. Desta forma. Na parte da frente, que é esta, eu já vou aproveitar e nós vamos fixar o nosso bolsinho. Mas, Vivi, você cortou antes de colocar o bolsinho. Não tem problema, porque a gente vai refilar depois com o bolsinho colocado aqui pela parte de trás. Fica mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Lembra que nós tínhamos achado o meio? Nesta peça, não. Eu só achei o meio da parte das costas. Vou achar o meio da parte da frente. Vou achar o meio na parte de baixo do meu bolsinho. Vou colocar a parte aqui unindo o picote com o picote centralizado do meu bolso e vou prender com um alfinete. Prendo aqui a voltinha. Você vai falar assim, mas Vivi, o bolso está maior do que a peça. É assim mesmo. Vou vir aqui. Vou vir aqui e vou prender somente esta partezinha aqui do meio, para que eu possa tirar o meu alfinete. Ponto de número 3. Está devidamente marcada a minha parte do meio. Então, o que eu vou fazer aqui na parte de cima? A mesma coisa. Vou marcar a parte do meio. Dobrei, dobrei. Marquei o meio da minha parte superior e da minha parte inferior. Posiciono a minha régua exatamente nessa marcação, na centralização da peça. Desse jeito. Olha aqui se está tudo alinhado, direitinho. Se está alinhada a minha peça, em cima, embaixo. Venho com a minha caneta e vou passar um traço nessa parte central do meu bolso. para a esquerda. Para a esquerda, vou marcar 3 centímetros. Marquei 3 centímetros e vou passar um novo risco. deste modo para a esquerda. Virei agora na minha máquina, vou passar a costura nessas duas linhas para deixar já a parte do meu porta-caneta. Então, eu vou começar por aqui, vou dar o retrocesso, subo, viro o meu calcador, rebato essa costura, venho para o lado e faço o mesmo. Para ela ficar bem segura, bem forte, bem resistente, para que não rasgue essa costura superior. passando no mesmo lugar por onde eu iniciei. feito esta costura, vou tirar estes meus alfinetes. Por quê? Porque agora a gente vai encaixar. Ele tem que ter este volume aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão olhar pela parte de trás que está sobrando o tecido. Então, na realidade, ele não está sobrando. Este tecido, ele foi deixado propositalmente maior para que você possa fazer a profundidade da sua peça. Então, você vai colocar a sua mão e vai colocar, posicionar certinho o seu tecido, este seu bolso com a lateral da peça. Olha só. Não vai sobrar mais nada. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Dá o volume, alinha direitinho, vem com o seu alfinete, alinha aqui a lateral, e vai na máquina agora e vai passar uma costurinha aqui na pontinha para a gente poder retirar esses alfinetes que nós colocamos. e vai passar o Prendi as laterais. O que eu vou fazer aqui embaixo agora? Bom, eu vou fazer a dobra como se fosse uma prega voltada para fora. De dentro para fora, dos dois lados. Então, como que eu faço isso? Venho com o meu dedinho mais ou menos na parte do meio da minha peça. E dobro, faço uma pequena dobrinha assim. Alinhando toda a parte de baixo. Prendi assim. A profundidade. Mesma coisa que eu faço, agora para o lado de fora daqui. Então, bem no meio da minha peça, eu centralizo. E faço uma pequena dobrinha. E prendo com um alfinete. Dessa forma. Vou virar a máquina e vou passar uma costurinha de segurança também em toda a borda, pelo lado do avesso da minha peça. Vou até o final ali na minha peixinha de leite. Tudo bonitinho do lado de cá. Se precisar refilar, refila. Então, meu bolsinho está preso. O que eu vou fazer agora? Pelo lado avesso, eu vou passar novamente uma costura. Fazendo esta caixinha de leite. Só que agora segurando o meu bolso para poder recortar. Fiz isso. Vou recortar agora. Pronto. Pronto. Meu bolsinho frontal está pronto. Agora, é o momento de eu pregar a minha etiqueta. Então, como isso aqui, essa peça de costura criativa, é uma peça lavável, então, eu aconselho a colocar aquelas etiquetinhas próprias para isso. Então, o que eu vou fazer? Logo acima aqui da marcação do meu bolso, vou colocar a minha etiqueta. Deixando já a minha peça, a parte da frente e a minha peça, a parte das costas, já prontinha. O que você vai fazer agora, Vivi? Agora, nós vamos unir a parte da frente com a parte das costas. Então, eu vou colocar direito com direito. Vou posicionar aqui direitinho a minha peça. E vou passar uma costurinha. Desde aqui de cima, fechando toda essa minha peça. Até essa partezinha aqui superior. Então, vamos para a máquina. Agora, é um pezinho de máquina. Ponto de número 3. Ponto de número 3. Costurei toda a volta da minha peça. O que eu vou fazer agora? Vou fechar essa caixinha de leite, então eu abro a minha peça assim, vou juntar, só que para ficar com a costura batendo uma na outra, eu vou unir aqui, uma eu jogo para um lado, a outra eu jogo para o outro lado das costurinhas. Arruma direitinho, lembrando que está com uma costura grossa, se precisar, ajude manualmente a sua máquina, fechei aqui a minha costurinha, coloquei uma costura para um lado, a outra costura para o outro e vou fazer o mesmo deste outro lado. Então, vou fechar aqui a minha caixinha de leite, alinhando as costuras e colocando cada uma para o seu respectivo lado. Aqui, como está grossa, a gente ajuda a máquina. fechei a minha caixinha de leite, fechei a minha caixinha de leite e agora eu vou reservar essa peça. o que que eu vou fazer agora, vou fazer o mesmo passo a passo, só que vou unir a parte da frente com a parte do forro, só que para o forro eu não vou fazer aquele recorte, que vai ficar mais fácil no momento em que eu vou passar a costura com a parte da frente. Então, eu vou unir direito com direito de todo o meu trabalho, fazendo do mesmo jeito a caixinha de leite de 2 centímetros, fechando a caixinha de leite e já volto com vocês para a gente poder finalizar essa peça. Pronto, fiz isso agora em todo o meu forro, fechei a caixinha de leite, deixei na parte de baixo uma abertura para que eu possa desvirar, então passei toda a costura com um pezinho de máquina em toda a minha volta, deixando a parte superior aberta. Achei o meio, coloquei assim, achei o meio e dei um pique. O que eu fiz também? Já desvirei a minha peça, ó, quando você tomba aquela costurinha, ó, ela, a junção é feita, fica aqui com um acabamento perfeito, muito bonito, né, na nossa peça. Desvirei a minha peça para o direito e vou fazer o quê? Eu vou agora vestir este meu forro por fora deste meu lixinho, desta minha parte principal. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar assim, vou encaixar dentro aqui da minha peça, vou colocar bonitinho, colocando caixinha de leite, com caixinha de leite, arrumo direitinho a minha peça. Se você fez direitinho nas medidas que eu te passei, então, ó, ele vai ficar vestido certinho. Vou colocar esta minha alça para dentro, olha só, ele ficou vestido certinho. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou achar onde eu dei o pique da minha peça principal, com o meu forro e vou prender o cliques. Costura lateral com a costura lateral, forma, ó, assim fica mais fácil para você conseguir colocar, ó, meio da peça com meio da peça. Mesma coisa, tombo a costura para um lado, tombo a costura para o outro, prendo com o meu cliques. Vou fazer isso na parte da frente, só a parte da frente, como a gente já recortou, não tem como você achar o meio. Outro, uma para o lado, a outra costura para o outro. Vou prender com o meu cliques. E vou clicar toda a minha peça para que o tecido não se movimente no momento em que eu vou costurar, dessa forma. Aqui na parte da frente, não tem como eu fazer isso. Por isso que eu gosto de deixar, ó, na hora que eu vou costurar, eu vou começar justamente por essa parte e por dentro eu vou fazer a minha costura. Só depois que eu costurar por aqui é que eu vou refilar essa parte que está sobrando. Então, eu vou vir na minha máquina agora e vou passar um pezinho de máquina em toda a volta deste meu trabalho. Pronto, olha só, fiz a costurinha, agora eu vou vir com a minha tesoura e vou refilar essa parte que sobrou do meu forro, tomando cuidado para não cortar tecido de baixo. Então, eu venho por dentro, assim, ó, para recortar. Olha só, recortei. O que que eu vou fazer agora? Vou desvirar essa minha peça por aqui, pelo fundo que eu deixei aberto. Então, como que eu posso fazer, ó? Vai devagarinho, você pode dobrar a sua peça aqui por dentro. Dobrando, dobrando a sua peça, ó, desse jeito. E pronto. Olha só. Vou acertar aqui. Quando você tomba a costura, olha como fica bonito o acabamento aqui embaixo da caixinha de leite, mesmo sendo um forro, vou acertar toda essa minha peça, vou arrumar bonitinho assim a minha peça, vou colocar a princípio todo este meu forro para dentro. Ó, vou arrumar até aqui em cima antes, ó, aqui o cantinho, ó, deixando bonitinho, que depois fica mais difícil quando a gente fechar. Ó, com o dedo, vou acertar aquela costura na bordinha em cima, vou colocar todo este meu forro para dentro, bem bonito, desse jeito, vou acertar aqui a costura, prendendo com os meus clips e rebatendo toda essa costura externa, para que depois a gente possa finalizar fechando o nosso forro. Acertei tudo, deixei tudo bonitinho, arrumo aqui, estico direitinho a minha peça, vou fazer com a máquina agora, passar rebatendo aqui uma costura de pesponto em toda a volta do nosso trabalho, para que a gente possa depois finalizar fechando o forrinho. Bicho carinho. Se aqui ficar grosso, vai devagar. Vai ajeitando o seu tecido. E aí E aí E aí Fazendo com cuidado toda a voltinha do seu trabalho. E aí Aqui em cima tá bem grossinho, vai devagar para não quebrar a agulha da sua máquina. Arruma direitinho se precisar puxar o forrinho. Chegamos onde começamos, dei um retrocesso, dei um retrocesso, vou retirar as linhas. Meu trabalho. Olha só que coisa mais linda que ficou. Olha só. Olha só o acabamento. Em toda a nossa borda, feito com perfeição a nossa peça. Depois a gente vai passar ferro, né? Para assentar a costura. E o que que nós vamos fazer agora para finalizar a peça? Vamos tirar o nosso forrinho e vamos fechar, vamos fechar essa parte de baixo com uma costurinha. Quem quiser fazer costura com um ponto invisível não tem problema nenhum. Então, eu venho aqui, ó, vou deixar tudo arrumadinho, bem dobradinho para ele ficar alinhadinho. Vou prender os meus clips aqui para me facilitar. Para poder fechar a parte de baixo dessa minha peça, desse jeito, vou para a máquina passando uma costurinha em toda a bordinha para fechar esse meu forrinho. Ponto de número 3. Arruma direitinho para que ele fique perfeitinho a costura embaixo. Dou um retrocesso. Dou um retrocesso. Direitinho para que fique bonito. Vou colocar esse meu forrinho para dentro. Acertar ele direitinho na minha peça. Depois eu vou vir com o ferro. Vou acertar a costura. E é isso. Olha só. A nossa peça foi finalizada. A nossa peça foi finalizada. Olha que coisa mais linda que ficou a parte de trás. Aqui a parte da frente com os três bolsinhos com profundidade, caixinha de leite, forrinho tudo embutido. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que você faça bastante, que venda bastante. Agradeço a companhia e até qualquer hora. Muito obrigada e uma boa semana para todos vocês. Tchau. 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 Tchau.